Tenho aqui pra vocês hoje o Bloodborne de Playstation 1. Você que conhece Bloodborne sabe que ele não saiu pra Playstation 1, que é uma coisa bastante óbvia. E eu vou explicar pra vocês agora. Existe uma criadora de jogos, que eu não me lembro o nome dela agora. Mas ela fez esse Bloodborne aí, ela tá há alguns anos fazendo esse jogo. E ela finalmente concluiu ele e lançou ele no dia 31 do 1, que é o dia que está gravando isso agora. Que isso está sendo gravado. Foi uma boa frase que eu soltei ele antes. Se você quiser baixar esse jogo, qualquer um aí de casa pode baixar, ele é free. Recentemente eu zerei o Bloodborne, então finalmente eu sei o que eu precisava saber pra entender as referências desse mod. Por muito tempo eu vi a produção desse mod sem entender nada, não sabia nem comparar com o original. Cara, até a Cinematics estão estilo Playstation 1. E eu tô pensando se todas foram refeitas. Vamos lá, meu nome vai ser Kumagro, que é o que eu tô em busca, né? Tô em busca de ficar com o Kumagro. Gente, pô, às vezes é difícil ter o poder de bugar qualquer jogo, cara. Porra, não posso nem me chamar Kumagro em paz, véi. Vamos mudar então, não vou ser mais Kumagro, vou ser COZIN. Vozes, vamos ver. Que isso? Que isso? Pelo amor de Deus! Vai ser essa. Tipo de cabelo. Pô, só tem três tipos. Tá faltando as variedades aqui, hein? Vamos com esse aqui, só pra ter uma coisinha pra gente olhar o rabinho de cavalo. Assim, assim, ó. Gostei. Vai ficar assim quando tiver com o chapéuzinho na cabeça. Irado. Porra, acho que eu vou ir de passado violento, igual eu ia no Bloodborne normal, que ele inicia com 15 de força. Pra gente já iniciar avacalhando os monstros aí, é isso daí. Cara, as texturas do Play 1 tudo se explodindo o tempo inteiro é incrível, né, cara? Oh my God! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Sai daí, tu é noob! Eu te conheço, porra! Ai, já te detonei de... O quê? Eu não lembrava disso daí não, hein? Ai, eu chupacu. Ai, eu chupacu! Uma péssima escolha eu colocar meu nome de cozinho. Acho que ele tá sentindo, tá sentindo o cheiro. Ai... Cara, pra virar a câmera, é o L2 e o R2. O negócio é Play 1 style real, velho. Cara, eu acho... Arrisco dizer que esse é um dos jogos se fazendo ser de Play 1, que mais realmente parece Play 1 que eu já joguei, cara. Tá, vamos lá. Isso aqui é o teste de quem que é foda e quem que não é, hein? Matar esse bicho aqui só no tapa. Early game. Ai, Maga... Tô vendo! Não tô vendo! Foda-se, corre! Tá vindo, porra! Au! Eu morri subindo uma escada. É assim o cenário do Bloodborne? Não me lembro de ser assim. Não me lembro de ser uma escada. Assim que a gente morre... A gente vem parar no sonho do caçador. Olha que lugar lindo. Parece, né, Lu? Parece o sol que tá derretendo a lente da câmera. Olha a altura disso! Aqui eu acho que eu pego a minha arma já. Incrivelmente a arma que eu uso, que é o machado, não tem aqui. Vamos de pistola normal. Ah, tá. Só consigo entrar aqui se eu tiver um ponto de discernimento, que é esses olhos. Tenho zero, então fico por aqui. Uma boneca abandonada. Que isso? Mexeu a mãozinha, hein? Ali! Uma mão na chavasca. Sobe, irmão. Foi, 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 foi. Cara, não é assim no Bloodborne, mas não tenho nada contra também. Como que... Velho, de onde é a chave que eu peguei? Chave de enfiar no cu? Será que tem que matar o bicho? É que não é assim no original. Vamos cair em cima dele aqui, cacetando ele já e é nóis. Não tem como dar lock? Então. Acabei de gastar um tiro aqui e não parece ter. Mano! O bicho morreu numa cacetada. O cara é bom mesmo. Tem que equipar na mão de itens rápidos? Como é que equipa na mão de itens rápidos? Nossa, tu tá na mais extrema das sacanagens. Meu amigo, vai ser um trampo abrir portas, hein? Que escolha duvidosa, meu amigo. Tá. O maluco foi de base já aqui. Que isso? Não morre, não? Acho que ele deu uma bugadinha. Ele seguiu tentando me matar e caiu duro depois. Pô, essa escada podia ser um pouquinho mais curta. Igualzinho ao original. Também tem o grito medonho. Cara, dá pra salvar o jogo. Isso que é vibe. Cozinho! A vibe é muito pica. Eu só tô meio triste ainda que eu não descobri como é que estica a minha arma. Eu acho que dá pra falar com as pessoas aqui, será? Caralho! Então ela manteve as histó... Tá, definitivamente o jogo sofreu algumas mudanças. Se pá, por ser tão Playstation Style, seja mais fácil do que o Bloodborne normal. Porque na época do Play 1 não tinha tanto jogo impossível. Então, tô torcendo aí. Olha só, dá pra cair ali, hein? Ó, a câmera até mexe, velho. Será? Será que eu me jogo? Qual a chance de eu me matar? Sobrevivi! Porra, mal perdi vida ainda por cima. Não me vem, né? Vocês não vão me ouvir, né? Posso ser Stealth. Ah, se fuderam, otários! Nossa, essa animação é igualzinha às originais, cara. É a mesma lentidão desagradável. Tá, ali a gente volta pra lá pra cima, tá? Tamo abrindo o Otário, tá valendo a pena. Só tô com medo que se eu morrer, ele não vai salvar o jogo. Se ele for real Old School. Pra cima deles! Uou! Ih, é Old School mesmo, gente. Os caras nem nos percebem. Toma! Ué! Mano, sumiu! A minha... Eu acho que tá com alguns bugzinhos aí, hein? Sumiu a minha arma da mão, era pra eu ter dado o parry e eu não dei. Tá, peguei uma... Um conhecimento de louco aí, que ele me dá um discernimento. Agora eu tenho aqueles olhinhos ali, a gente já pode entrar lá naquele negócio lá no... Sonho do caçador. Vou me provar. Ai, meu Deus. Vai ser aprovação, gamer! Meu Deus, eu tô travado na parede. Tá, ele é mais fácil do que o original. Ele é bem mais fácil do que o original. Ah, qual é, cara? Será que eu posso cair aqui? Ai, será que eu faço... Eu apertei o botão errado. Aqui era pra ter um bicho super forte. Eita, porra! O que é isso? O cara é rápido pra porra! Velho, eu tô sendo obrigado a tomar... Onde é que eu tô? Eu não tô em cima de nada. Olha isso! Minha esquiva não funciona, se eu tô batendo. O jogo é realmente Playstation Style. Até os combates são Playstation Style. Ai, tu vai tomar um segurado. Oh! Oh my God! Nossa! Toma de novo. Ai, piranha! Ai, piranha safada! Bate. Filha da puta! Resolveu bater rápido pra caralho. Olha isso! Piranha, morra! Caralho, era piranha mesmo? Era mulher? Ah, não acordou? Não acordou? Então acorda aqui, ó. Acorda com uma mão no teu cu. Ah, tem cachorro maldito ali, hein? Tá! Nossa, se eu tomar algum hit eu tô na merda. O jogo tá com slowdown. O jogo tá com slowdown. Vambora, vambora, vambora. Vambora que essa porra aqui não tá legal, não. Tão vendo esse cara aqui, ó? Esse idoso comum. Ele tem uma puta de uma arma na cadeira de rodas dele, então eu não vou deixar ele usar. Me fudi. Me fudi. Não tô vendo nada! Matei, tá tudo bem. E aí, perua! Porra, tu é alto, hein, gato? É força pra caralho e seja o que Deus quiser, irmão. Deixa eu abrir isso daqui e ver o que tem aqui dentro. Se ainda tem meu idoso favorito aqui dentro. Ah, deve ser aqui, ó. Que eu aumento a arma. Opa! Bom, eu quero dar upgrade, então tá tudo bem. Tá. Liberei pra arma transformar. Então vamos vir aqui. Yes. Yes. É isso, família. Agora sim. Agora sim. Não. Desculpa, irmão. Será que é pra cá o boss? Do nada, por razão nenhuma. Aqui teria um boss. Teria o boss da ponte. Passando desse bicho aqui, ali pra dentro. Aqui. Deixaram o boss? Nossa, vai muito ter. Vai muito ter. Ela tem que cair aqui agora. No que eu cheguei... Boy ou boy? Caralho. Tamanho da besta. Calma, fica um pouquinho aí. Fica um pouquinho aí. Dá um tempo aqui que eu quero... Quero dar uma checada aqui nos meus itens. É tu. É tu mesmo. Tu sabe o que vai acontecer aqui agora. Churrasco de besta, porra. Toma essa, piranha. Vem cá. Não foge não. Vem que o papai vai te dar um presente de fogo. What? Brother. Quase fui de base numa quicadinha da besta. Toma. Ai. Me deixa eu chegar. Me deixa eu chegar. Não. Deus. Por que, velho? Coquetel Molotov. Coquetel Molotov. Ó, se liga só. Coquetel Molotov. Quer saber o que mais? Coquetel Molotov. Puta que pariu. Caiu em mim ainda. Partiu pra cima na maldade, hein. Partiu pra cima na maldade. Para. Não sei o que tu tá fazendo, mas pare. Pare imediatamente. O agarrou, não. Toma, piranha. Pelo amor de Deus. Qual é que é? Easy game demais. Foi só tacar os Molotov e já foi de base. Achei até que... Pô, eu acho até que tá desbalanceado. Sakura, Sakura. Nasce conani, cura, kunari moshita. Pétalas caem por onde cê passa. Tasques, façete kudasai. Sakura, Sakura. Nasce conani, cura, kunari moshita. Pétalas caem por onde cê passa. Tasques, façete kudasai.